Natal chegando Não é hora de fazer dieta, né? Mas também não é hora de deixar a corda frouxa E como que a gente faz? Pra poder comer um pouquinho de tudo Mas depois não voltar com aquela culpa pra casa Tudo na vida, o planejamento ajuda a funcionar Eu adoro cerveja, então vou beber três cervejas Gente, acabou a terceira cerveja? Acabou Eu falo cerveja, mas é vinho Isso vale pra doce, inclusive Sobremesa Aquela história de levar docinho pra casa Pode? Pegar sua marmita e levar pra casa Eu acho que não, isso aí é cilada Degusta, aproveita pra você prestar atenção Viver aquilo com atenção A gente chama de atenção plena Quando você compartilha objetivos, quais que? Em relação a peso, né? Percentual de gordura Que as pessoas ficam preocupadas A chance de dar certo é muito grande Sem metas muito ousadas também, né? É hora de você traçar uma meta de perder 10 quilos em dezembro? Também não dá, né? Não vai dar Pesar na balança, isso daí ajuda ou atrapalha? Não precisa ser todo dia Porque vira uma neurose Começou o ano É hora também Daquelas receitas, aquelas desintoxicações A gente tem uma Um jargão que a gente fala assim, ó Só volta Oiê, que bom que você chegou Eu sou Vivi Costa E hoje a gente vai conversar sobre um assunto Que vai te desestressar nesse final de ano Pelo menos em relação à alimentação Porque quantas confraternizações Olha, tem hora que falta ali um horário na agenda, né? Natal chegando Como que a gente faz? Pra aproveitar Sem sair dessa festa com aquela culpa Ou pelo menos vamos amenizar Conversando com a nutricionista Mariana Melendez Mariana, que prazer ter você aqui no Viva Mais Viva Bem Prazer todo meu Tô muito feliz de falar sobre isso Que é um tema, assim, de grande demanda no consultório Então acho que vai ser legal pra gente desmistificar algumas coisas E dar leveza pra outras, né? Ah, é porque precisa É um momento em que a gente fica esperando Pra comer algumas coisas Que a gente, inclusive, não vê ao longo do ano Então é momento de restrição? Então, não Eu acho que o mais importante é a gente entender Que não é hora de fazer dieta, né? Mas também não é hora de deixar a corda frouxa Eu acho que é importante a gente saber organizar a vida Pra esse momento Até pra gente não ficar com essa sensação horrorosa de culpa Exatamente Que eu acho que faz muito mal, né? É um momento de celebração Fim de ano é um momento de reflexão Então a comida, ela tem que agregar a isso Eu acho que isso é importante E como que a gente faz? Pra poder comer um pouquinho de tudo Mas depois não voltar com aquela culpa pra casa Eu acho que tem algumas estratégias fundamentais Uma delas é planejamento Então é tudo na vida O que é planejamento Ajuda a funcionar E alimentação não é diferente, gente Então assim É importante Você foi na confraternização E não E outra coisa que a gente tava até conversando aqui antes Não é pra deixar de ir Tem gente que deixa de ir Não, eu vou escolher Vou só nessa Não, eu acho que é importante você ir Mas é importante você dizer assim Vou beber nesse dia? Vou Vou beber quanto? Ah, eu vou beber Eu adoro cerveja Então vou beber três cervejas Gente, acabou a terceira cerveja? Acabou Você vai beber água Você vai curtir Você vai conversar Ou então bebe essas três cervejas lentamente Com, né Degustando Vai alternando entre outras bebidas Eu falo cerveja, mas é Vinho Isso vale pra doce Inclusive Sobremesa, né Tem gente que espera, né Arrabanada Algumas coisas que são bacanas Você vai deixar de comer? Eu não vou É porque, na verdade, o psicológico também não ajuda muito nessa hora Quando a gente pensa assim Olha, a única oportunidade O momento do ano que tem rabanada, panetone E acha que, assim Tem que comer o quanto conseguir Porque o resto do ano não vai ter Não é assim Não é Então planeja Vou comer rabanada? Vou Então vou comer uma? Vou dividir com alguém? E pronto Degusta Aproveita pra você prestar atenção Viver aquilo com atenção A gente chama de atenção plena Você ter plena atenção Aquilo que você tá fazendo Coisa que é muito prazeroso A alimentação não pode deixar de ser prazerosa Ela faz parte do pacote de prazeres que a gente tem na vida Então isso não pode mudar E pode parecer que é muito desafiador Que é difícil E falar Como é que eu vou me programar pra isso Mas quando a gente já se organiza mentalmente Na hora Funciona? Funciona E eu posso dar outra dica Claro Quando você compartilha esse seu planejamento com alguém Isso é científico, tá gente? Não tô inventando a minha cabeça não Quando você compartilha objetivos Quaisquer Mas esses de alimentação De o que você quer Pra suas férias, por exemplo O que você quer Pro seu final de ano Em relação a peso Percentual de gordura Que as pessoas ficam preocupadas A chance de dar certo é muito grande Porque você tá compartilhando aquilo E você tá meio que fazendo um acordo Com essa outra pessoa Marido, esposa Com seu profissional de saúde Seu nutricionista Seu médico Você fala Tudo que eu quero daqui pro dia 31 É manter o meu peso Se eu conseguir manter daqui até lá o meu peso Eu já tô feliz E outra coisa Sem metas muito ousadas também, né? É hora de você traçar uma meta De perder 10 quilos em dezembro? Também não dá, né? Não vai dar Aí a gente também tem que enfrentar a realidade Eu acho Então metas palpáveis Isso é se respeitar, né Vivi? Eu acho importante Um autorrespeito Então compartilha com alguém Seus objetivos Então antes de ir pra festa Você tá indo ali com o seu marido Você vai falar Olha, hoje eu vou beber 3 cervejas Você me ajuda a cumprir esse objetivo? Pronto A chance de dar certo é maior E aí é sem cobrança Tem que ser também leve nessa parte, né? Se você de repente Teve aquela vontade de tomar a quarta Fala, tá, só essa hoje Tudo bem? Passou? O ideal é não passar mesmo Porque é importante também E é uma sensação tão boa Quando você vence Quando você tá mandando na situação Não a cerveja tá mandando em você Gente, tô falando mal da cerveja Nada contra ela É porque eu tô dando um exemplo Mas é isso E é prazeroso isso Quando você fala Opa, olha, consegui Cumprir minha meta E tem outra coisa Aí também quando você abre uma exceção Fica fácil de você abrir pra todas as outras? Eu acho Eu acho É importante Você não deixou de fazer Mas ao mesmo tempo Você é que mandou ali na história Então você já se organiza antes Pra na hora funcionar Funcionar Aquela história de levar docinho pra casa Pode? Então Tem marmitinha Gente, eu já fui em festa Que vem uma marmitinha do lado da mesa Vazia Pra você pegar sua marmita e levar pra casa Eu acho que não Isso aí é cilada É verdade Então não Aproveita aquele momento Pra você fazer a sua degustação Comer Ser feliz ali naquela hora E pronto Não precisa levar pra casa Não precisa continuar vivendo aquilo Eu acho que é uma estratégia boa também Pesar na balança Isso daí ajuda ou atrapalha? Na dieta Pesar comida Ou você se pesar Se pesar Então As duas coisas Ajuda e atrapalha Então assim O que eu noto? Gente Peso não muda de um dia pro outro Então o peso corporal É uma coisa que é importante A gente se monitorar Até pra gente ter uma base ali Mas Se você se pesa todos os dias Tem muitos pacientes Que se pesam de manhã E à noite Tem pacientes que se pesam de manhã De tarde E à noite Essa oscilação de peso Que a gente tem Inclusive de um dia pro outro É de retenção de água Nós mulheres Então vivi A gente retém muito líquido Tem o período menstrual Que traz toda essa alteração Tudo influencia Então isso Pode te dar Um feedback ruim Por exemplo Às vezes você Levou um dia Super bacana Em relação à alimentação Quando você se pesou Você tá num período De TPM De retenção de água Você se pesou Viu que ganhou uns gramas Você fala Tá vendo? Não adianta nada Eu seguir tudo direitinho Mesmo assim Eu ganho peso A primeira coisa que você faz É se culpar com a dieta E vira um estresse Estresse E às vezes não tem nada a ver Então assim Eu sempre oriento os pacientes A se pesarem semanalmente Eu acho um perfeito E dependendo do paciente Se ele tem muita ansiedade Em relação a isso A gente só se pesa Nas minhas consultas com ele Mensalmente Por exemplo Então depende, sabe? Do grau de ansiedade E do que isso pode causar Pra pessoa E ela não associar Com a dieta E sim lembrar Que é uma fase Talvez do ciclo Alguma questão assim Mas é importante Isso faz parte do pacote Que a gente chama De automonitoramento Você monitorar Sua alimentação Que você pode anotar Umas duas vezes na semana O que você comeu E eu acho que Pra essa fase De final de ano Também é legal Vai lá Dá uma anotada Vê o que você tá comendo Ao longo do dia Porque o estresse é tão grande A correria é tão grande Que a gente nem se lembra O que a gente comeu Então anota Umas duas vezes por semana Mas não precisa ser todo dia Porque vira uma neurose Não é essa a ideia, né? Isso é automonitoramento consciente É você ter consciência Daquilo que você tá fazendo Agora a gente fala Que nessa época A rotina muda É mais intensa E muitas pessoas também Tiram férias Da atividade física Aí também Atrapalha um pouco, né? Posso te contar Que essa é a minha maior briga? Eu acho que é a maior briga De todo profissional de saúde A gente achar que atividade física É um tá pago Pior coisa é a gente falar Que tá pago Porque atividade física Não é pra pagar nada Não é pra Diminuir uma culpa Atividade física É pra você promover saúde Então é tá ganho, gente A gente tá ganhando Quando a gente tá fazendo Atividade física E aí Não existe Férias disso Um recesso De você tá Promovendo sua saúde Então Muito pelo contrário Se você sabe Que naquela época Você vai gastar Mais calorias Nada mais justo Do que você Gastar não Consumir, né? Mais calorias Nada mais justo Do que você Gastar mais calorias também Então assim Não precisa ser De repente Aquelas aulas da academia Que você sempre fez Às vezes Seu personal viajou Às vezes, né? Você quer mudar diários Então você pode até Mudar a atividade Eu quero Tô de férias Do trabalho Então dá pra eu caminhar No parque Ao ar livre Dá pra eu fazer Um exercício funcional Mudar sua rotina também De atividade física E trazer isso Pro seu dia Traz pro seu dia Exatamente Mas não para Não dá pra parar Porque fica com a ideia Quando a gente tira Férias da academia Das aulas Parece que é uma Obrigação horrorosa Aquela coisa ruim E eu vou contar Um segredo pra vocês Nem quem gosta De atividade física Vai pra atividade física Super feliz Exatamente Você gosta, não gosta? Eu gosto E eu vou te falar Que eu já fiz Atividade intensa E é exatamente isso A sensação De quando acaba É a melhor de todas Mas e? Não dá um pequeno ódio No coração Exatamente No início Você ainda tá tentando Equilibrar a sua vida Pensando que aquilo Vai te fazer bem E depois Quando você começa Ali no finalzinho Uma sensação Realmente de que você conseguiu Que deu certo É muito gostoso É muito legal Então é isso A atividade física Ir Sair da inércia É sempre dificultosa É sempre ruim Mas depois você tem Os ganhos Disso tudo Né? Em relação A outras dicas Pra quem vai Então Para essa confraternização Para o Natal Que a gente pode dar Pra quem tá ouvindo a gente Tem uma coisa muito bacana Que é você fazer Boas escolhas Então assim Você tá numa ceia de Natal É uma briga da aparentada Que tia vai trazer A comida mais gostosa Né? É uma competição boa Né? Porque é isso Só coisa gostosa mesmo Então tem muita diversidade Né? Geralmente nas ceias Então Dá uma olhada antes Eu acho que isso é Muito legal também Tem quatro pratos principais Será que você precisa provar Um de cada naquele dia Até porque às vezes No dia seguinte tem de novo E na ceia da semana seguinte Tem de novo Então às vezes não precisa Escolhe Dos quatro Sei lá Um, dois pratos principais Um, dois acompanhamentos A sobremesa Você não precisa repetir 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 Escolhe Hoje Essa aqui Ganhou meu coração Então é essa que eu vou comer hoje Eu acho que fazer boas escolhas É legal E ajuda também A segurar um pouquinho Né? Se der vontade de comer De tudo Vale aquela de Colocar pelo menos Um pouquinho Um pedacinho de cada Em vez de colocar um prato ali Encher o prato Com aquele prato principal ali Você escolhe entre os quatro Pega um pedacinho de cada Vale Eu acho E sabe uma coisa legal também Você ir alimentado Você não ir morrendo de fome Muita gente faz isso Eu nem vou almoçar hoje Porque hoje à noite Vai ter a ceia de Natal Não faça isso Porque isso é Toda restrição Gera a necessidade De você exagerar demais Você comer às vezes Até o dobro Que você comeria Se você tivesse bem alimentado Faz um lanche ali No meio da tarde Se for à noite Uma confraternização Como normalmente Siga seu dia Normalmente Pra ser também um momento Que você vai ter uma hora Que vai falar Eu nem aguento mais Gente Então não preciso E ouça seu corpo Eu acho que isso é importante também A gente se ouvir Você até quer Você até quer matar aquela vontade Esse eu acho É o grande problema Eu acho É muito difícil Mas se você não tiver Com atenção a você Naquele momento Você não Você até quer Mas o corpo não aguenta mais Aí você fala Cara Hoje não vai rolar Até porque Vão ter outros momentos Que vão ter também Novas oportunidades Pra você comer aquilo Degustar E sentir aquele prazer Comer devagar também Ajuda Muito Muito Comer consciente E comer devagar Quando você mastiga Você tem vários sensores Assim Na sua Na sua boca Que vão Mandar mensagem Pro cérebro Falando Ó Já tá tudo bem Já tá saciado Não precisa comer mais Então mastigar bem Prestar atenção No que você tá comendo Não ficar tão desatento Ajuda muito É porque é uma delícia Comer tudo que você quer Mas aquela sensação também De que depois você não consegue Nem chegar em casa Direito né Porque você precisa tomar Alguma coisa Pra poder ver Se alivia o estômago Também horrível Horrível E é ruim A sensação de culpa também Que traz Então não é pra acontecer isso Agora Exagerou um pouco Passou ali Natal Réveillon Começou o ano É a hora também Daquelas receitas Daquelas desintoxicações Que a gente vê Que às vezes são malucas E as pessoas Perdem um pouco a mão Então a gente tem Um jargão Que a gente fala assim Só volta Então esse só volta Serve pra muita coisa na vida E pra alimentação também Então a gente Claro que é possível E em janeiro O consultório da gente enche Então é possível sim A gente fazer uma restrição leve É aumentar a atividade física Pra compensar um pouco Mas na verdade Voltar pra rotina Porque isso não é rotina Né gente É uma coisa eventual A gente As psicólogas falam muito Sobre essa questão De frequência E eventualidade O que é uma coisa frequente O que é uma coisa eventual O que é eventual Quando você volta Pro dia a dia A chance de você também Voltar a sua composição corporal Voltar ao seu peso natural Acontece Né Então Volte pra sua rotina Não faça grandes restrições Porque isso pode até Gerar episódios de compulsão E não é legal isso E procura um profissional De repente Pra te ajudar Se precisar realmente Se foi uma extrapolação Muito grande Pra te ajudar ali A organizar e planejar Sem muita pressa Né Tudo que a gente faz com pressa Talvez o resultado Não seja tão eficiente No emagrecimento É a mesma coisa Então Fazer com calma Planejando Perdendo gordura Não perdendo massa muscular Volta pra atividade física Volta pra sua rotina Sono É muito importante Então eu acho que A privação de sono Nessa época também Ainda desestrutura Ainda faz você Querer comer mais Né A gente sabe que A privação de sono Por exemplo Ajuda muito a querer comer doce E é uma época Que a gente toma Uma oferta de doce Né E é uma época Que a gente dorme pouco Porque a gente vai Em muitas confraternizações Sim Aquela história De acordou Não vou comer nada Porque tem uma festa à noite Não é o ideal também Não vale a pena Então de manhã Faça seu café da manhã Mesmo sem muita vontade Então aproveita pra comer pouco Né E o consumo de proteína Que é uma coisa Que a gente bate muito Na tecla também Sabe Vivi Porque a proteína Gente E aí eu posso dar exemplo Ovo Carne Queijo Laticínios Iogurte Castanhas As proteínas Elas ajudam A nos saciar Mais rapidamente E manter Uma glicemia estável Ao longo do dia Então tente Quando você voltar De tudo isso Tente comer proteína Em todas as refeições Isso ajuda muito A você manter Seus níveis de glicose estáveis E isso vai É como se fosse Reorganizando A atuação dos hormônios E procure Ter uma noite De sono reparadora A gente tem profissionais Excelentes hoje Que mexem Com medicina de sono Que podem te ajudar Inclusive nisso E é um dos pilares Da saúde hoje Fundamentais É o bom sono Que ajuda na alimentação É, está tudo interligado Quando a gente fala Você falou em compulsão Então qual que é a dica Para quem tem um pouco De compulsão Porque fala assim Eu não vou me comer antes mesmo Porque eu quero comer O que está lá Eu quero comer um pouco De tudo Então a orientação Para essa pessoa Que já vai com essa mentalidade Qual é? Leveza Não se culpe Eu acho isso muito importante Mas planeje Organize Como é que você vai fazer E não se restringir Antes de qualquer refeição Antes de qualquer confraternização Antes de qualquer celebração E se alimente De todas as energias Que aquela celebração vai te dar Então se você for Então se você for na confraternização Do seu trabalho Você tem que se alimentar Não só de comida Né gente? Mas de você estar com pessoas Que você gosta Que você está no dia a dia inteiro Trabalhando sob estresse Naquele momento Talvez seja o único momento do ano Que você está com aquelas pessoas Para simplesmente rir Falar bobagem Né? Curtir Então isso também é se alimentar Né? Então se alimentar De todas as energias Que aquele momento pode te dar Natal Imagina Você está com a sua família Você está com pessoas Que você ama Que você confia Então não é só para comer Não colocar o foco Só na comida Na ceia Eu acho Isso é importante Amei as dicas Olha Quem quiser mais dicas Também pode te seguir No seu Instagram Pode Ó é Arroba Nuti.MarianaMelendes E lá eu falo bastante Sobre essas questões Gosto muito de Interagir com vocês Ouvir também Qualquer dúvida Esclarecimento Que vocês queiram Vai ser um prazer Ela adora fazer caixinha De perguntas E respostas Então se você tiver Alguma dúvida Pode mandar para ela Isso mesmo Obrigada mais uma vez Foi um prazer Te receber aqui Espero que a gente Tenha te ajudado A ter um fim de ano Divertido Gostoso E leve Isso mesmo Eu que agradeço Vivi Amei participar Estou aqui sempre Que vocês precisarem E leve esse fim de ano Com leveza Vamos Vamos curtir Tudo que a gente pode E o alimento Também É uma forma de curtir É isso Beijo para vocês Até a próxima Tchau A CIDADE NO BRASIL